Alô senhor, simplesmente romântico Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um fim seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu entretom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Alô senhor, simplesmente romântico Amor, eu só quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um fim seu Eu não suporto a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente no seu quarto no breu Debaixo do seu entretom Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Não vai saber o que fazer Quando a pé de bater e o silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata essa sede Sede que é de nós Vai ver quando a pé de bater Quando essa pé de bater E o silêncio trazer minha voz Vai ver quando a pé de bater Quando essa pé de bater Vai ver que sua sede é de nós